Prestes a completar 50 anos, o Terminal Salineiro de Areia Branca, mais conhecido como Porto Ilha, entrou numa nova fase no final de 2022. Após um leilão, o consórcio Intersal, formado pela Intermarítima e pela Nave Nor, assumiu o controle da Operação do Porto, que era de responsabilidade da Companhia Docas do Rio Grande do Norte, a Coderne. O controle trocou de mãos em 1º de novembro do ano passado. De lá para cá, mudanças significativas aconteceram. Nossa equipe deixou a costa de areia branca e seguiu o mar adentro por 14 quilômetros. De longe, é possível avistar a gigante estrutura fincada no meio do oceano. A inauguração do terminal aconteceu em 1º de março de 1974 e a primeira operação em setembro daquele ano. De lá para cá, milhões de toneladas do sal potiguar já embarcaram para portos do Brasil e do mundo. De acordo com o gerente de operações da Intersal, Sidney Lemos, a grande maioria do sal exportado pelo Brasil sai do terminal salineiro. Hoje nós exportamos mais de 90% do sal que sai do Brasil e somos parte dessa cadeia fazendo com que quanto mais rápido o sal chegue, a gente consiga absorver o sal que vem nas barcaças. E também embarcar lá nos navios fazemos com que esse processo logístico dessa cadeia ela flua mais rápido, trazendo ganhos para todas as partes do processo. 55 profissionais trabalham todos os dias aqui no Porto Ilha em regime de escala, 24 horas por dia, 365 dias por ano, para escoar uma produção de 2 milhões de toneladas de sal. O objetivo para os próximos dois anos é duplicar esse volume. A maior parte da mão de obra que atua no Porto Ilha foi absorvida pelo consórcio Intersal. Entre os avanços destacados pela gestão do terminal está o investimento na qualificação entre outros importantes aspectos. Melhoramos muito a questão dos processos operacionais, relacionamento com os clientes e também investimento muito forte na mão de obra própria dos funcionários. Com isso, a gente trouxe uma melhora também no manuseio dos equipamentos, evitando que eles venham a se deteriorar mais rápido e com isso também aumentando a performance tanto no recebimento do sal das barcaças quanto no embarque nos avios. O operador de equipamentos, Alexander Heig, está há mais de 15 anos trabalhando no terminal salineiro e foi um dos profissionais que migraram da Coderne para a Intersal. Ele comemora a mudança e destaca melhorias na operação. Hoje a gente vê a coisa ainda mais se aperfeiçoar. Hoje com a chegada da Intermarito e do Intersal é visível o processo de reestruturação, o processo de melhoramento. Então assim, a perspectiva, pode ter certeza, eu falo com uma certa autoridade pelo tempo, são as melhores possíveis, pode ter certeza disso. Silvio Palhares é um dos mais antigos na plataforma, já são 34 anos, passou por todas as mudanças, viu a tecnologia chegar e relembra como era a operação e como tudo melhorou nos últimos meses. Fui da época de trabalhar com computadores ultrapassados, XT, fui da época do fax, comparando com hoje, não tem comparação, o recurso que nós temos hoje é surpreendente. Para você ter ideia, antigamente aqui a comunicação não tinha celular, antigamente era orelhão, a comunicação. Para você ter ideia, também era a época de malote, malote, né? E hoje é tudo internet e redes sociais. A mudança na gestão trouxe características do mercado privado. Os detalhes, resultados e cuidados são sempre colocados na mesa na hora de avaliar o trabalho. Um desses aspectos também é a segurança dos profissionais que atuam no Porto Ilha. Um ambiente como uma plataforma que é aqui onde a gente se encontra, a gente tem um desgaste muito grande com relação ao colaborador através do desgaste do sol, reflexo do sol na água e no sal. E a questão de hidratação é importante para que a gente mantenha o trabalhador preparado fisicamente e mentalmente também, porque também trabalhamos confinado por 14 dias. Então, temos esse trabalho difícil, porque a gente convive aqui, mora aqui e precisa fazer com que as pessoas tenham a segurança psicológica como física, para que mantenha o trabalho de conformidade e evitar acidentes por desgaste físico. Daqui a pouco, mais de dois meses, a nova operação do terminal completa um ano. Os objetivos estão traçados e o porto pode ser um catalisador da indústria salineira potiguar. Bom, nos próximos dois anos, nós queremos duplicar a capacidade, que hoje está de 2 milhões de sal embarcados por ano e nós queremos ir para 4 milhões. Nós vamos fazer também investimentos em equipamentos, entendeu? Para colocar mais equipamentos aqui para poder receber mais sal vindo das barcaças. também estamos reforçando o nosso equipamento de embarque no navio para que possa aumentar para 4 milhões nos 2, 3 próximos anos e chegar a uma capacidade de 6 milhões, porque nós vimos que aqui no Rio Grande do Norte tem uma produção anual de 6 milhões e hoje apenas 2 estão sendo embarcados por aqui. Então, a gente vai querer que esse número suba consideravelmente. a gente vai poder checking ato. a gente vai baratar falando e Water State. A gente vai car two see. Tchau. e o sic O que é isso?